Pois não, moça. Qual é o seu problema? Não, doutor. O problema não é comigo, é com o meu marido. O que é que tem o marido da senhora? Ultimamente ele anda tão mole, doutor. Ah, já entendi. Ele não está levantando a autoestima, não é isso? Isso mesmo, doutor. A senhora quer que eu faça o quê? Eu queria que o senhor passasse um remédio para deixar ele forte como um touro. Ah, entendi. Deita ali naquela caminha e tira a roupa, por favor. Não, doutor. Eu não estou entendendo. Por quê? A senhora não quer deixar seu marido forte como um touro? Sim, quero. Então vamos começar pelo chifre? Fala direito, moça. Bota para o touro. Eu mando ontem à noite eu peguei uma discussão com minha mulher e ela disse a partir de hoje eu vou dormir só de calcinha preta. Eu não entendi o que foi dado. O que significa isso? Meu filho, ela disse que vai dormir só de calcinha preta. Não foi isso? Isso. Meu filho, pinto morto, perereca de luto. Ludo. Mimoso. Quai, seu app de vídeos curtos.